Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! A vida é um potro A mandar patas nos varzedos do tempo Não sei se ainda tenho Sesmarias de planuras Até esse potro cansar As bolhadeias da minha vontade Não lhe caem nas cruzes Os tiros de laço Lhe batem na cola Nunca lhe agarro o pescoço Sou o seu dono Mas não lhe consigo botar o buçal Percorre léguas de anos Quando o entreveiro do dia Mangueia meus pensamentos Pra outros nortes Levanta nos cascos A poeira do tempo Que envelhece meu corpo E o tempo de antes Vem sempre com ele As várzeas pra frente Talvez as conheça Pois de vez em quando Sabe ser lerdo nas disparadas E veloz ao tranquear Os ventos que lhe mexem as crinas Quentes ou frios Lhe mudam os rumos E são sempre prenúncios Ah, se eu pudesse montar neste potro Enfiar-lhe um bocal no queixo E um par de rédeas bem sovadas Há um cabresto bem forte E minhas garras no seu lombo Mas os tiros de laço Lhe batem na cola Nunca lhe agarram o pescoço Só lhe vejo passar Levantando nos cascos A poeira do tempo Trazendo na anca O tempo de antes Trazendo na anca O tempo de antes